Oi, eu sou a Carla, eu trabalho como cabeleireira e maquiadora e eu gostaria de saber como funciona a lei para a contratação dos profissionais da beleza. Carla, eu posso iniciar a responder a tua pergunta com a seguinte assertiva. Nós temos duas formas de iniciarmos uma relação entre o profissional da beleza e a proprietária ou o proprietário do salão. A primeira forma é a tradicional, é aquela em que você contrata o trabalhador como empregado. E aí, consequentemente, ele vai ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT, e vai ter todos os direitos que são previstos em virtude de um vínculo empregatício. A segunda forma é através da parceria. Essa parceria, inclusive, é um contrato de parceria e esse contrato de parceria está, inclusive, previsto na Lei 13.352, de 2016. É a chamada Lei do Salão Parceiro sobre o Regime de Trabalho Autônomo. Então, você celebra com aquele trabalhador esse contrato de autônomo e estabelece as regras, os normativos que ambos, tanto o tomador do serviço quanto o prestador do serviço, terão que observar, terão que cumprir. Então, são essas duas formas em que nós podemos ter a contratação de um profissional para trabalhar no salão de beleza. Legenda Adriana Zanotto